Fala, galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o AWS WAF, que é um serviço gerenciado da AWS para Application FHIRL. Então, ele é um web Application FHIRL. Mas antes de eu começar a falar sobre o WAF, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Se você curtir o vídeo, não deixa de curtir. E eu estou sempre postando coisas relacionadas ao mundo cloud. Então, segue aí, galera, e vamos lá. Então, o que é AWS WAF? Bom, o nome, ele quer dizer Web Application FHIRL. Como o próprio nome já diz, é bem sugestivo que ele é um FHIRL de aplicação. O que o FHIRL faz? Ele protege o que? Uma aplicação focada em web, então serviços web. Galera, então, qual que é a principal finalidade? Proteger aplicações e APIs contra exploits que acontecem na internet. Então, vários tipos de exploits, como por exemplo, SQL Inject, ou Cross-Site Scripting, ou diversas outras coisas. O AWS FHIRL, por ele ser um FHIRL gerenciado por uma grande empresa, que é a AWS, ele possui já diversas regras pré-definidas que são mantidas pela AWS. E algumas que você consegue customizar também, claro. E ele atende, galera, o WASP Top 10 Security Risk. O que é isso daqui? É um órgão, coloca no Google, WASP. Você vai encontrar documentos falando sobre qual é o Top 10 forma de invadir um site, quais são as maneiras, quais são as alternativas. Você vai ver que vai ter lá, Cross-Site Scripting, SQL Inject, e assim por diante. Vai ter diversas opções. E a AWS, ela atende. O WAF, ele tem regras para te ajudar a proteger o seu site contra os 10 Top Risks de websites que existem hoje. Então, você consegue utilizar ele e você paga por regras e quantidade de tráfego que você tem lá dentro. Galera, então, como eu falei, as regras são mantidas pela AWS, porém, isso não quer dizer que você não consegue manter e alterar. Até porque quem conhece o seu sistema é você. E você que tem que fazer algumas customizações para que ele realmente fique seguro. Porque tudo que é padrão ou genérico, a gente sabe que ajuda mais, né? Ajuda contra invasões básicas. Que é aquela pessoa que pega o tutorial e executa isso daí para ver o que acontece. Agora, para quem já tem mais conhecimento, você precisa também ter um pouquinho de conhecimento do seu lado para ter certeza que você não vai ser invadido também por causa de alguma regrinha, alguma customização que você esqueceu, por causa de uma particularidade do seu site. Enfim, então, outra coisa interessante é que hoje, quando você vai integrar um firewall, um web firewall, geralmente você precisa, pelo menos, pensar, olha, como que eu vou integrar ele? Você tem alguns pontos que você tem que endereçar na sua cabeça, mapear, entender e assim por diante. É diferente quando você está dentro da AWS, porque o web firewall já é um serviço gerenciado. Então, nativamente, ele já integra com serviços como o ELB, o EC2, CloudFormation e API Gateway. Então, galera, você consegue identificar e criar regras baseadas nisso daí. ELB é o Load Balance. Isso quer dizer que você consegue praticamente aplicar regras para tudo que você precisa, para os principais, né, galera? Então, quais os tipos de regras? Já já eu vou explicar um pouquinho aqui, vou fazer um desenho para ficar um pouco mais legal. As regras que eu falei, né, alguns exemplos a mais. Cross-site scripting, IP. Então, eu já tive uma situação onde eu queria criar um site que só alguns determinados IPs acessavam. Então, eu utilizei o WAF para me ajudar nessa situação. Você também consegue fazer bloqueios por geolocalização. Hum, não quero ninguém do Brasil que me acesse. Ah, não quero ninguém dos Estados Unidos, porque eu vou precisar. Então, você consegue fazer esse tipo de configuração por query string. Então, imagina lá, você tem o seu site, barra, compra, derogação. Aí vem uma variável ID e a variável ID tem alguma informação, alguma string que você não autoriza. O que você pode fazer? Deny. Você pode falar, não autorizo isso daí. Então, inclusive, é assim que ele pega. Vamos, por exemplo, um SQL Inject. O cara fala ID igual, igual ID ou igual a zero. É assim por diante. Enfim, SQL Inject. E ele consegue identificar isso e te dar um deny, dá um deny aí automático. Então, galera, deixa eu agora explicar um pouquinho aí, como sempre, né? Fazer um pouquinho de desenho para ter certeza que você entendeu como ele funciona e como ele pode te ajudar. Para isso, eu vou fazer um desenho da seguinte maneira. Vou falar que a gente tem dois sites. Ou melhor, vou colocar três aqui para ficar melhorzinho. Esses sites, eles são um auto-scaling, ou seja, vai aumentar a quantidade de servidores e diminuir conforme a demanda. Todos eles estão sendo exportados pelo meu ELB. Aí, aonde eu coloco... Aí, os usuários vão acessar através do DNS, do mais, vai ser um CINEM, vai ser um HTTP e assim por diante. Mas eles vão acessar esse meu ELB. Aí, o que acontece, galera? O meu WAF, ele vai trabalhar praticamente aqui. Não é aqui, né? Claro. Ele trabalha, na verdade, ele vai trabalhar junto ali com o ELB. Deixa eu colocar junto, né? Você integra ele aqui. E aí, aqui ele vai ter as regras que você configurou, porque não necessariamente você precisa ter todas as regras. Eu vou falar que eu só ativei a regra de SQL Inject. Então, todo mundo que estiver tentando fazer um SQL Inject, ele vai entender. Galera, o ELB, ele recebe pacotes TCP? Logo, ele lê o cabeçalho. Todas as informações que ele pega, ele vai compartilhar com o AF, que vai estar analisando todas essas entradas, todos os pacotes, todas as ações e assim por diante. O que vai acontecer? Se ele identificar algo de estranho, como, por exemplo, uma tentativa de SQL. Então, esse usuário mandou um código com SQL Inject. Quando ele pegar esse pacote e identificar que isso daqui aconteceu, ele vai dar um DENY. E esse DENY retorna um erro aí, um RETURNING CODE diferente de 200, um RETURNING CODE que ele não está esperando e a aplicação vai mandar um erro. Por exemplo, entrada inválida ou alguma coisa nesse sentido. Então, galera, aqui você vai ter, você consegue colocar o DENY e o ALOW. Vamos supor, se ele não mandou nada disso, se ele mandou só um pacotinho assim, ó, fazer uma compra básica, com tudo certinho, o que vai acontecer? Ele vai pegar no site, vai sair, vai retornar para o usuário com sucesso. Aí vai ser um ALOW. Algo legal que você consegue ter uma ideia é, pela quantidade de DENY e ALOW que você tiver, você vai ter um output falando aí um dashboard, quantos DENYs você teve, quantos permitidos e assim por diante. Dessa forma, você consegue ter uma ideia de quantas pessoas tentaram acessar ou quantas não tentaram e assim por diante. Outra coisa legal, que é uma outra regra que eu vou falar, deixa eu explicar aqui, que eu nem ia falar, mas eu vou falar, é a de IP. O que você pode fazer é falar que o IP, depois que ele acessar, se ele acessar mais que 100 vezes, vou colocar mil, né, que é bastante, mil. É, acho que mil é legal. Mil dentro de um minuto? De um minuto? Ou seja, é requisição para caramba em um minuto, né? Faz aí mil dividido por 60, quanto que não é? É mais, é uns 12, 13, enfim, é bastante número, né? E aí, o que acontece? Imagina quantas requisições por segundo ele não está dando. Provavelmente, isso aí é um DOS, um ataque Denial of Service. Neste caso, o AF, ele consegue identificar isso e pegar esse IP, por causa desse comportamento, e jogar para uma lista de filtros. DIP. Dessa forma, para esse IP, ele vai começar a dar um D9. Aí, você tem o seu site seguro, tá bom, galera? Então, é isso aí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, aí, coloca aí nos comentários, sugestões. E, se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um curtir, e não deixa de seguir o nosso YouTube, que a gente está sempre postando coisas relacionadas com o Cloud. Tá bom, galera? Então, é isso aí, e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.